Noite de lançamento do livro O Círculo dos Bastidores, gostaríamos de convidar para tomar assento à frente os parceiros do evento de hoje, o senhor Marcelo Palmério, reitor da Universidade de Uberaba. Convidamos também o prefeito Paulo Pial Nogueira e sua esposa, Heloísa, diretora do grupo JM de Comunicação, Lídia Prata, e Yara Marquês, diretora da ABCZ Mulher. Convidamos também a jornalista Helen Gomes. Convidamos também Ana Lúcia Assis Simões, reitora da Universidade Federal de Uberaba. Não visualizo o representante da Câmara Municipal de Uberaba, mas temos aqui o Rubério, muito bem lembrado. Rubério, convidamos você, sente-se à frente, por favor, representando a Câmara Municipal de Uberaba, Rubério Santos. Convidamos também João Euripe de Sabino, presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. O pessoal ainda está subindo, não é? Antônio Carlos Marques, presidente da Fundação Cultural de Uberaba. Maria Aparecida Manzan. Convidamos também Paulo Miranda, o diretor do Museu de Arte Decorativa Almada. Marta Queiroz Fabre, diretora do Colégio Nossa Senhora das Dores. Convidamos também José Luiz Web Menezes, diretor do Colégio Nossa Senhora das Graças. Paulo Pinti, diretor da Editora 3P. Marquinho, filho de Dona Alice e Oliveira Dias, uma das homenageadas do livro do Jorge. Pessoal, se o pessoal pudesse sentar aqui nos assentos da frente. Convidamos Luiz Carlos Borges Ribeiro, do Museu de Peirópolis. Convidamos também Guido Bilhairinho, historiador, advogado. Manuela Ivaldir Oliveira, da Lemos e Cruz Papelaria. Passo agora a condução dos trabalhos ao querido Jorge Alberto Nabuti. Helen Gomes. Jornalista Helen Gomes, por favor. Boa noite a todos, senhoras e senhores. É com imenso prazer que aqui estamos para mais um lançamento de uma obra de Jorge Alberto Nabuti. Esse amigo querido, tão especial, da cidade de Uberaba e região, que nos brinda com mais este livro. E um livro muito especial, com certeza, porque é um livro dedicado às mães. Em especial, à sua querida e amada Marianinha. Então, antes de iniciarmos realmente sobre a própria obra de Jorge Alberto Nabuti, que falarão com propriedade, nós faremos uma homenagem, uma homenagem das amigas deste querido colunista, deste querido escritor. Jorge, por favor. Aqui na frente, claro. Que este amor que você tem por todos nós, que este amor que você tem por Marianinha, que transcende a separação física, mas transborda e nos enche de alegria, seja uma constante na vida de cada um, de cada um que está aqui presente, e de cada um que você homenageia nesta nova obra. Nós gostaríamos, de todo o coração, de não só participar, mas que você sinta como é bom ser amado e ser querido por todos nós. Obrigado, obrigado. Parabéns, meu amor. Valeu, valeu. Obrigado. Convidamos o João Euripe de Sabino, ele vai fazer a entrega de uma placa ao autor do livro, o Jorge Alberto Nabuti. O João Euripe de Sabino, que é o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Obrigado. 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 Acadêmico Jorge Alberto Nabuti, sumamente honrados, lhe felicitamos pelo lançamento da obra O Círculo dos Bastidores, cuja concepção justifica a sua imortalidade. Uberaba, 10 de maio de 2019, Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Obrigado. Obrigado, João. Convidamos para fazer o uso da palavra Eduardo Veras. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. permitam-me, primeiramente, saudar os poetas e os amantes da poesia, as autoridades da academia e do município, nas pessoas do magnífico reitor da Universidade de Uberaba, da magnífica reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e do senhor prefeito, os homens e as mulheres da cultura e de cultura aqui presentes. Ao poeta do Círculo dos Bastidores, as felicitações da crítica literária, a qual represento aqui esta noite, como professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e meus agradecimentos pelo convite e pela oportunidade de ler em primeira mão este belo livro e, principalmente, compartilhar aqui esta noite com o povo de Uberaba algumas das minhas impressões, ainda sob o impacto das primeiras leituras desta obra. O Círculo dos Bastidores, que tive o prazer de ler ainda na condição de prova tipográfica, é uma obra múltipla, que se destaca, antes de tudo, pela habilidade de fazer convergir dois planos geralmente antagônicos na história da poesia brasileira. O plano do experimentalismo formal e o plano da experiência, da história pessoal, da memória individual e coletiva. Em O Círculo dos Bastidores, João Alberto Nabuti dialoga com o surrealismo, com o futurismo, com a vasta tradição da poesia visual, já presente em outras obras suas, enfim, com o sofisticado legado das vanguardas europeias e brasileiras. Mas dialoga diretamente também, por outro lado, com a sua própria história familiar, mais propriamente com a memória de sua mãe, a senhora Mariana Nabuti, evocada na obra, principalmente a partir do Ofício de Bordadeira, que, aliás, está na base do título do livro, O Círculo dos Bastidores. Este livro é uma bela autobiografia poética experimental, eu diria. O que o Círculo dos Bastidores tem de melhor, a meu ver, reside justamente no entrelaçamento dessas duas linhas de força, a arte e a vida. A poesia, entendida como composição da inteligência, e a memória afetiva, poética também, mas num outro sentido. O entrelaçamento desses dois fios condutores se dá a partir do seguinte postulado, que eu vou chamar de poético genealógico. Jorge, o poeta, se apresenta como sucessor de Mariana, a bordadeira. Já na página de abertura do Círculo dos Bastidores, este postulado se anuncia da seguinte maneira, a poesia começa onde acaba a linha. Em outras palavras, Nabuti, o poeta, nos conta que sua poesia se inscreve numa espécie de circo genealógico, do qual participa como precursora Dona Mariana e seu ofício. Neste círculo, o Círculo dos Bastidores, bordado e poesia, máquina de costura e máquina de escrever, e também o computador, para os modernos, se continuam, se completam e se ampliam. Mãe e filho se continuam, se completam e se ampliam. Não custa lembrar que a palavra texto, em sua origem latina, significa exatamente construir, tecer. Textos é o participo passado do verbo texer, que significa exatamente coisa tecida, maneira de tecer. Só no século XIV, essa palavra ia assumir o sentido com o qual a gente está habituado hoje, de texto verbal. E são os olhos do poeta e o poder transfigurador da poesia e de sua poesia em especial que permitem o encontro dessas duas máquinas, a máquina de escrever e a máquina de bordar. Nabuti recorre, recorta e cola fragmentos do livro brasileiro de bordados da Singer, em sua terceira edição de 1930. Entre textos e fotografias retirados daquela publicação, que eu entendo também como um fragmento de memória afetiva, Nabuti faz transbordar a poesia dos limites do verbo e do verso, confirmando sua vocação vanguardista, como já nos disse em outro lugar o nosso Guido Bilharim. Vejo, além disso, nesse exercício formal de superação dos limites da palavra, um esforço de abertura para o outro, como quem se dispõe a sair do seu próprio domicílio para ir ao encontro de alguém. Interpreto essas idas e voltas de Nabuti ao universo da poesia como um desejo de encontro, um desejo de laço, um desejo de continuidade, um braço estendido em relação ao outro mundo, ao outro tempo e à outra pessoa. Entre a poesia e a costura, Nabuti faz o elogio da máquina, mas também o elogio do homem, ou melhor, da mulher, por trás da máquina. Eu cito um trecho de um poema muito bonito, que é o Elogio da Máquina, que está na página 26. A Singer não vai além da fatura, nem ao que vem aquém do corte e da costura, o infinitivo humano mais carne que pano. E no mesmo poema, a presença de outra máquina e de outro infinitivo humano, o filho, o filho poeta, que continua e amplia a história familiar. É nos teclados a função do moço da família, já se permitem artigos, poemas, homilia. A mesma máquina outra herança seria, em tempo de rápida consumaria. O computador se consumaria em prova de outra escriturária que se inova. Sempre as máquinas estranhas e entranhas, que humanos querem, humanas manhas. Pensemos, portanto, na existência de várias máquinas na obra de Nabuti. Na capacidade do poeta de emprestar a essa palavra múltiplos significados e derivações. No livro, nós temos a máquina de bordar, claro, a máquina de escrever, o computador, o bastidor e o papel ou a tela, o homem máquina que escreve, a própria poesia ou o próprio poema como máquina, a mulher máquina que pedala e borda, o homem máquina que escreve. Um dos pontos de convergência dessas múltiplas máquinas é a música. A música do poema que imita a música da máquina, no capítulo 3. Em Máquina Música, poema dedicado a João Cabral de Melo Neto, poeta maior, para citar a dedicatória literalmente feita pelo Jorge Nabuti, o ritmo da máquina dita o ritmo do verso, o canto da máquina se confunde com o canto do poema. É quando o poeta reconhece e extrai poesia do ofício da mãe. Cito. O canto da máquina de costura dá rima e ritmo à tessitura do trabalho. Cantava a máquina de bordar, versos para ouvir baços, versos para ouvir os baços, perdão. Música de correria, pedal, ferro e aço, pernas, pés, olhos e braços. Cantava a máquina de bordar, música máquina, a metal cantoria. A convergência dos ofícios, dos tempos, de mãe e filho, se intensifica e se desponta como fio condutor do livro. O traço do bordado, o traço do poema. Escrever e bordar como artes análogas. Cito outro poema, na página 57. O traçado não permite distrair. É trair as intenções de chegar logo ao destino, a pino, bem a tempo do tema em risco. O risco, aliás, como traço e como perigo ao mesmo tempo. Outro trecho interessante, de um poema, no capítulo 6. Assim se corre o risco de ser riscado para fora do bordado. E, finalmente, a convergência dos tempos. O alinhamento dos carretéis, para citar uma outra expressão utilizada pelo poeta. As linhas das lembranças alinhavam a um só tempo. Para citar um outro trecho, também do capítulo 5, para ser mais exato. No capítulo 8, o encontro bordado, poesia, mãe, filho, se faz graficamente. À esquerda, fotos do trabalho de Mariana, à direita, versos do filho, que são homenagem, poesia, que faz o elogio da mãe, mas são, sobretudo, também bordados, eles próprios. Bordados que citam e reescrevem poetas bordadores, como Olavo Bilac, reescrito na página 95, Hora de Reis, ouvir estrelas, nas máquinas de bordar. Distendido sobre o lençol, o bordado sai em busca da poesia, ramas de alegria. O bordado sai em busca da poesia, a poesia sai em busca do bordado, o filho reencontra a mãe, no encontro dos seus ofícios, do entrelaçamento de tempos e linguagens que a arte permite realizar. De volta ao livro da Singer, no capítulo 8, e no penúltimo capítulo do livro, Nabuti anuncia o fechamento do círculo com o qual a própria obra se confunde estruturalmente. O bordado como ponto de partida e chegada do poeta. A mãe como ponto de partida e chegada do poeta. O alfa e o ômega, a eternidade que a figura do círculo também representam. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jorge Nabuti pelo convite para ler individualmente e em público, como faço agora, os seus bordados poemas. Bordados poemas que são textos que entrelaçam justamente a inteligência criativa e os mais nobres sentimentos de amor filial. Na expectativa de que o Beraba, cuja notória verba literária se impõe, eu falo isso um pouco como forasteiro também, recém-chegado, cuja notória verba literária se impõe como um distintivo cultural, na expectativa de que o Beraba venha a acolher também este círculo dos bastidores como um tesouro seu e de todos nós mineiros. Obrigado. Convidamos o Marcelo Palmério, reitor da Universidade de Beraba, para fazer o uso da palavra. Eu só gostaria de dizer da alegria, a nossa alegria, o nosso contentamento em receber o Jorge Nabuti no lançamento desse livro dele. Eu me lembro, enquanto estava vindo para cá, estava me lembrando coisas de mais de 50 anos, quando o Jorge era muito ativo na área teatral. Então, tinha o teu, que era o Teatro Experimental, o Beraberço, não é isso, Jorge? E ali eu assisti várias vezes o Jorge na sua performance, na sua atuação, com muita força. Uma coisa que ficou marcada na minha memória foi exatamente essa força, como já disse, que o Jorge põe nas suas apresentações. E ele nunca mais saiu da arte. Então, deixou o teatro de lado, mas passou para a literatura, passou para outras coisas ligadas à nossa cultura, e tem sido muito importante para o Beraberço, essa contribuição do Jorge Nabuti. Parabéns, Jorge, e continue sempre nos brindando com a sua competência, com a sua sensibilidade, e com a sua produtividade. Vamos ver um pouco de moda? Nós vamos agora ver modelo elaborado pelo estilista Frank Prado, uma amostra dos bordados originais da dona Marianinha, mãe do Jorge Alberto Nabuti. As modelos vão entrar? O vestido curto da modelo Mariana Abdanur, que é sobrinha e que carrega o mesmo nome de sua tia-avó. A modelo com vestido longo. A modelo com vestido longo, Clícia Prado. Veste uma mulagem toda bordada à mão. E agora, Katislane Juli veste uma obra da saudosa Joaninha Caixeta, também bordado por dona Marianinha. Convidamos agora o nosso autor da noite para o ponto alto da festa, Jorge Alberto Nabuti. Tenho que achar o discurso primeiro. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Antes de minhas palavras, agradeço especialmente as parcerias de Marcelo Palmério, reitor da Universidade de Uberaba, e que nos cede esta sala que sempre consideramos nossa, a jornalista Helen Gomes, minha amiga e de minha mãe, a Iara Marquês, presidente da BCZ Mulher, a Luiz Neto, aqui ausente da Codal Cultural. Sem o trânsito intelectual de vocês, com o autor, edição e lançamento da obra em questão, seriam impossíveis. Cada vez mais, a cultura se processa em instâncias de compreensão mútua do produtor cultural com os segmentos representativos da sociedade. De antemão, agradeço o inumerável elenco de colaboradores, entre eles, Eduardo Veras, doutor, amigo e mestre, responsável pela apresentação de meu livro, ao apresentador da rádio JM, Luiz Gustavo Rezende Pereira, ao estilista Franco Prado, pela dedicação e criação de um modelo especialmente para a noite de hoje, que também usou de criação e performance fashion, a Marquinhos, que acaba de me doar a coleção completa de riscos de sua mãe, a saudosa Dana Alice Oliveira Dias, e a inumeráveis parceiros... Valeu, Marquinhos! Valeu! E a inumeráveis parceiros que não abriram mão de estarem comigo nesta hora. Ao folhear ou ler o Círculo dos Bastidores, o leitor terá, à primeira instância, o apelo imediato ao impacto das fotografias e das ilustrações, sempre inseridas à esquerda e à direita. Passado o deleite inicial e visual, o leitor irá necessariamente transpor o olhar para a margem direita, onde o aguarda o desafio da leitura da obra poética. É ali que o trabalho do poeta, propriamente dito, se constrói. Poesia em construção, a vibrar com versos, apitos de trens, sons, memórias, ideias, no enquadramento dos tempos pretérito e presente, espaço onde o poeta é um ser em trânsito contínuo. O Círculo dos Bastidores é recorte histórico a evidenciar importante período de mudanças sociais com a inserção da mulher na vida pública. Esta mulher sai de trás das treliças, das janelas e dos véus das igrejas para ser vista à luz do dia no enfrentamento da nova realidade em parte aberta para ela. Nos anos 1930, quando a mulher passa a ter direito a voto, Vargas, ela também dá início à sua inserção no mercado de trabalho. É neste período que a produção de bordado e que a identifica desde a mais remota à antiguidade, deixa de ser manual para ser feito à máquina, embora produzido no mesmo ambiente familiar ou em ateliês não menos diferentes daqueles. desde o século XIX, tudo passa a ser feito à máquina, inclusive a lavoura por trator, o transporte terrestre por trem de ferro, carro, caminhão e o marítimo por navio a vapor. Pela máquina já se pode voar em torno da torre Eiffel. A máquina de costura e de bordar vem da mesma evolução gerida pela revolução industrial, nascida na Inglaterra e replicada na França, Polônia, Alemanha, Estados Unidos e outros países avançados. A instalação do cursos Singer de bordar a máquina em anexo à loja da rua Arthur Machado, no centro de Uberaba, nos anos 1930, insere a mulher local naquele contexto. Entre as alunas, Mariana Nabdanur Nabut, que faz do aprendizado profissão para a ascensão familiar. Em 2019, ao transpor os trabalhos dela para o livro, o legado de minha mãe é ponta de lança para o desenvolvimento de produto poético, porém desvincilhado da pieguice que costuma assolar ações do gênero. Ela foi mulher avançada para a sua época e o meio em que vivia. Preocupava-se com questões sociais, com as colegas da profissão, orientando-as a conseguir aposentadoria. Não haveria por que produzir texto romantizado baseado em seu pro trabalho, quando se está emparelhado com a vanguarda poética e a experimentação literária com vistas às artes visuais. Mostra disso são meus livros Paisagem Provincial, Sesmarias do Corpo e Geografia da Palavra. O primeiro capítulo deste círculo, O Voo das Andorinhas, que eu peço uma atenção especial dos leitores, não é diferente. Insere o leitor das possibilidades de utilização de instrumentos de bordar, no caso as tesourinhas, como veículo de instrumentação visual. O círculo dos bastidores é também experimental na sua tramitação com a sonoplastia vibrada pelos pedais da máquina de costura. A música aqui consegue se desprender minimalista e rítmica nas raras vezes rimada. O Beraba nunca foi provinciana na literatura, vi de Campos de Carvalho e sempre está na vanguarda da poesia acompanhando o fazer poético dos momentos universais, dos movimentos universais. Ao entregar novo livro, espera-se a integração de todos nesses círculos poéticos que mais se rompem do que se fecham para a compreensão deste proceder artístico no tempo premente. Estes são meus pensamentos a respeito do livro que, após tanto tempo de produção, coloco à disposição de vocês. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Obrigado também a Maria Angélica Web, não sei se deu tempo de ser lembrada aí, nossa parceira também, entre outros, do Colégio Nossa Senhora das Graças. Muito obrigado, boa noite e o show continua. Vamos descer, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.